Os insetos me roubem, eu sei que eles me ouviam Os insetos me ouviam, eles me ouviam Os insetos me ouviam, eu sei que eles me ouviam Agora eles voltaram para se ricar As maçãs eu vejo, comê-las é o meu desejo Mas elas querem me matar Pois inseticida, eu vou beber no sucul, piranha Disse dividir no cator, querendo não